A partir de hoje, as refinarias anunciaram um aumento de mais de 4% no preço do gás de cozinha. Priscila Andrade, ao vivo de Rio Preto, tem as informações pra gente. Priscila, já tá me ouvindo? Tá ali no nosso ponto pra conversar com a gente? Será que ela tá com retorno? Agora sim, Priscila. Bom dia pra você. Já chegou o reajuste pro Rio Preto? Bom dia, Marcelo Casagrande. Bom dia pra você que nos acompanha. Chegou sim, chegou inclusive na velocidade da luz. Já está praticado mesmo alguns preços aqui. O que acontece é que esse anúncio, esse reajuste, chega a 4,4%. O que isso na prática significa? Que vai variar, vai ser um acréscimo de R$ 2,80 e pode chegar até R$ 5,00. Casagrande, até ontem um botijão de gás foi comprado aqui a R$ 65,70. Mas já tem lugar que cobra R$ 80,00. Isso sem reajuste. Então qual é a dica pra dona de casa? É pesquisar. E mais, é pechinchar. O grande problema é que, por exemplo, nós estamos nessa revendedora aqui no Jardim América em Rio Preto e em um quilômetro tem mais três revendedoras. E eu conversei com um funcionário que disse o seguinte, Priscila, quando o cliente chega aqui, se tiver uma diferença de R$ 1,00 e ele puder comprar na outra revendedora, ele vai comprar. Aí que vem a grande sacada. Vem o jeitinho brasileiro de ser criativo. Por exemplo, aqui, se você compra um botijão, por exemplo, ganha um tapaué, né? Pra guardar cupidinha, né? Pra requentar tudinho. E aqui dentro ainda ganha um desconto. Esse é um jeito pra tentar burlar porque os próprios empresários não gostaram desse reajuste. Por que que eles dizem isso? Porque uma coisa é anunciar um reajuste. Outra coisa é como o mercado vai reagir. Então, o valor de R$ 80,00 vai subir pra R$ 85,00, R$ 87,00. Isso vai depender. Lembrando que o último anúncio de reajuste foi feito em abril, menos de três meses. E também tem outro ponto, na Casa Grande, que os empresários reclamaram que foram prejudicados devido ao desabastecimento da recente greve dos caminhoneiros. Vida de consumidor não é fácil, mas adivinha quem paga a conta, Casa Grande? Sempre somos nós, né, Priscila? Não tem jeito. A gente sempre fala sobre isso, se tocou num ponto muito importante que é a relação da greve dos caminhoneiros. A nossa região foi uma das mais atingidas no Estado por conta da demora pro abastecimento novamente, pros depósitos ficassem, voltassem ao normal, né? O que eu seja, o preço já tinha subido. E aquela velha máxima, sempre que sobe, dificilmente ele se readequa como tava antes. E agora, Priscila, vem com essa péssima notícia pra gente, trazendo então mais um reajuste pra nossa região. Quem tem gás encanado, por enquanto, não vai sentir. Porque o reajuste é feito pelo Arcesp, mas quem usa botijão, esse sim já paga a conta. Obrigado, viu, Priscila? Bom dia pra você!